Zoho Backstage é um software de gerenciamento de eventos que oferece tudo o que você precisa para tornar seu evento um enorme sucesso. Atendendo todos os requisitos antes e durante o evento, desde a criação de sites e eventos até o registro e feedback dos convidados. Se você quiser, adicione um dos modelos e publique tudo o que você precisa fazer para construir um site impressionante para o seu evento. Você também pode lançar seu site em várias línguas. Com um criador de agenda intuitivo, você pode criar um cronograma abrangente e organizar suas tarefas sem esforço. Você também pode convidar palestrantes para o seu evento e apresentá-los no seu site. Você pode divulgar o evento e se conectar com uma multidão usando o Zoho Backstage Social Media e Mail Marketing. Você terá ferramentas para vender tickets online, convidar pessoas para participar e entrar em contato com você. Enganjar seu público agora é mais fácil do que nunca. Você pode criar canais de discussão para a interação com os participantes em qualquer ponto do evento. Atrasos ou acréscimos no programa? Não se preocupe, todos saberão através do feed de anúncios do seu evento. Você pode obter informações valiosas sobre o seu evento, como análises de sessões e métricas de desempenho de palestrantes. Esqueça o estresse de gerenciar um evento e deixe uma impressão duradoura com o Zoho Backstage. Obrigado. Obrigado.